Música E aprender a te agradar Dá-me um coração igual Deus Pra que eu possa te agradar Quero estar sempre aos teus pés E aprender a te agradar Dá-me um coração igual Deus Pra que eu possa te agradar Tu és o meu amado Tu és o meu amado Quero o teu coração donar Declare Tu és o meu amado Tu és o meu amado Tu és o meu amado Meu amado Meu amado Quero estar sempre aos teus pés E aprender a te agradar Dá-me um coração igual Deus Tu és o meu amado Tu és o meu amado Pra que eu possa te agradar Tu és o meu amado Tu és o meu amado Tu és o meu amado Amado Tu és o meu 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 amado Amado Tu és o meu amado